Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal Família Santana Martins, espero que esteja tudo bem com vocês aí forte abraço a todos, vocês que estão participando, deixando os comentários aí, curtindo, compartilhando se inscrevendo no canal, a todos os inscritos nossos, muito obrigado né, valeu mesmo e estamos gravando aqui mais um vídeo né, para vocês, para mostrar um pouquinho de como está a construção da nossa casa então, bora lá né, vamos contar a história, a gente tem uma casa de apoio, a casa ela é bem antiga e quando a gente veio para a propriedade, a gente pensou em reformar essa casa e só que a gente ia gastar muito dinheiro na casa, assim, a localização da casa, ela está numa mais abaixada do terreno, e perto da água né, e é muito gelado lá, essa época do ano então nem se fala então a casa é muito úmida, enfim, resolvemos mudar o local da construção e estamos aqui fazendo a casa né o Rafa vai falar mais da casa, eu vou virar a câmera aqui, para vocês acompanharem aqui, que ele vai mostrando aqui o que a gente está fazendo, porque a gente decidiu construir a casa aqui neste lugar né, já vou virar aqui para ele mostrar aqui aqui o, a escolha do local, acho que foi, a Aline gostou mais né, ela deu a opinião de vocês é, deixa eu só dar um panorama aqui ó, a gente está aqui no alto, está vendo pessoal ó, a casa ela ficou numa região mais alta e ali embaixo ali ó, vocês percebem ali a casa de apoio ali, que é a qual a gente está falando, é essa casinha aí e bem do lado dela lá atrás passa o nosso rio né, a gente está bem coladinho no rio então a projeção daquela casa para esse platô que a gente fez aqui né, o sol também aqui é mais gostoso né é né, que dá uma delícia aqui em cima a gente foi pesquisando né, aprendendo para deixar a casa para o lado certo né, o sol e tudo né nós queríamos muito fazer aqui de adobe ou de pau a pique porém a gente não conseguiu mão de obra especializada, como a gente está muito né, a gente está a 300 km de distância é, não é um, não dá para ir e voltar todo dia né, ou todo fim de semana é, nós optamos por fazer na alvenaria convencional mesmo né é, é isso então é isso aí ó, a casa está aí né, estamos, já estamos na, essa parte da, tijolo né, tijolho o que mais? é, aqui já fez o, nós já fizemos o baldrame né, essa área aqui é para a varanda, já fizemos o baldrame, alicerce já subiu toda a alvenaria, já está se sentando em cima né, nós não vamos bater lá, acho que vai ser só forro mesmo e telhado então agora entra na parte do telhado colonial né, as varandas e aí depois vai para janela, acabamente a gente até comprou umas janelas já de demolição né, nós conseguimos comprar umas janelas igual nós queríamos mesmo né, ainda falta uma janela falta uma né, e falta também as do banheiro né, as do banheiro, as portas, não temos ainda, falta quase tudo né pessoal a gente começa assim, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro aí é isso, é uma casa de três quartos, tem uma sala conjugada com a cozinha né é a nossa casa, é a nossa casa do nosso jeito e aí vocês vão acompanhando a evolução da casa né aqui era uma, tinha um mato aqui nesse pedaço aqui, fizemos um platô aqui, a região era bem regular aqui eu deixei o platô bem chanfrado, mas os pedreiros tiraram terra ali ó, aí eu vou ter que chanfrar novamente aquela parte ali para deixar ele bem, bem, bem homogêneo né, que não está ali ficou bem reto né, então é, a ideia é deixar, e aqui é um terreno muito firme gente, a estrada, tanto esse chão aqui é muito cascalho né, muito cristal uma coisa que eu acho legal falar também né Rafa, nós não precisamos de comprar areia que era a região ela, nós compramos, nós compramos, não é, mas foi daqui mesmo da região né na verdade pagava pra trazer né, porque o local de retirar tem um local onde retira então nós, então nós não compramos areia, a gente pagou a, o transporte é importante porque a região ela é rica, ela é rica em areia e pedra também, muita pedra esse cascalho aqui foi daqui ou você comprou Rafa? Olha lá pessoal, o cascalho também da, o cascalho também daqui, aquele pó lá, aquele pó lá o que que é? Aquilo lá é uma areia bem fininha mesmo né Olha lá, areia também ó, tudo dessa região é, que tem abundância aqui, uma dádiva de Deus é, que a gente precisou só de, precisou só de, de, é, pagar o transporte